Qual é o papel da TI na estratégia de governo de Goiás? A TI é transversal. Tudo que você vai fazer hoje de serviços, você passa pela TI. E cada vez vai acontecer cada vez mais esse processo. Então hoje, quando você vai conversar com um secretário sobre o que ele quer fazer, ele envolve TI. Porque assim, o que é necessário ser feito, passa por uma transformação digital para automatizar, melhorar os processos, criar facilidades, porque já não se tem mais os recursos suficientes para poder gerar a velocidade que precisa que o trabalho seja gerado. E também já não existe mais uma maneira de você tratar com papel, com processos antigos, aquilo que o Estado precisa fazer para ser competente naquilo que tem que entregar para a população. A Universidade Federal de Goiás é reconhecida como um polo de inovação e inteligência artificial. Tem um trabalho lindo que é o Laboratório de Inovação, o CEIA. Como é que Goiás se posiciona com relação à inovação e à inteligência artificial? O CEIA é um trabalho feito com a Universidade de Goiás, junto com a gente. Nós, através da FAPEG, estruturamos o CEIA junto com a Universidade Federal. O CEIA é um trabalho que tem mudado toda a estrutura do Estado em relação a como as pessoas pensam sobre TI. Hoje, a TI está presente na cabeça do jovem. Então, o jovem quer tentar essa oportunidade, tentar esse espaço. Isso faz com que o país inove mais, faz com que o país, na verdade, pense de uma forma diferente e seja mais competitivo no exterior. Então, o que está sendo produzido em Goiás, que é uma referência nacional sobre isso, você vê grandes empresas sendo formadas aqui dentro com tecnologia goiana. Isso nos orgulha muito e é muita responsabilidade que é feita pelo Centro de Excelência e Inteligência Artificial. Há muitos anos se fala da necessidade da integração de governo, empresas e academia, principalmente na área de TI. E isso é um sonho que não acontece, quer dizer, não se consegue viabilizar, mas aqui está se viabilizando. Com certeza. Isso aí, a TRIP-CELIC, ela é essencial para quem criar inovação. E a universidade, ela é uma parte integrante desse processo para gerar o trabalho que precisa ser feito para que a empresa se conecte com isso. Então, assim, uma das coisas que a empresa precisa enxergar, e isso eu acho que aquela instituição Embrapi ajuda muito a gente a fazer esse trabalho, é que você pode ter um valor agregado quando você une o trabalho que a universidade está fazendo e aquilo que você precisa na empresa. E o governo serve para poder fazer essa facilitação, entendeu? Ele cria, na verdade, esse elo entre as duas pontas. Então, a Embrapi é uma OS federal, junto com programas através do governo estadual, tocado muitas vezes pela SECTI e pela FAPEG, que fazem essa junção da capacitação que é gerada dentro de uma universidade com aquilo que é necessidade da empresa. Quando a empresa sabe trabalhar isso, ela consegue explorar esse processo. Porque você precisa não só, eu tenho uma ideia e eu vou trabalhar internamente na empresa. Não, eu tenho uma ideia e eu posso fazer com que ela seja mais barata através de uma relação com a universidade. E isso faz com que o processo de inovação, que é você tentar, você às vezes erra a inovação, você não pode imaginar, eu vou fazer uma produção aqui agora e vou ter já o produto pronto. Não, você vai tentar e pode errar muitas vezes até você ter aquilo que de fato vai ser o processo inovador. Aí, uma vez atingido, você tem um mercado inteiro para ser explorado e gerar outras, como diz aí o Silvio Meira, notas fiscais para que a gente possa realmente tornar o país cada vez mais potente em comparação com outros. Falar de um assunto que é desagradável, mas tem que se falar, como é que o Goiás reage aos ataques hackers? Olha, isso aí é um trabalho dia a dia, você tenta criar as barreiras necessárias para impedir que seja atacado. Então, não tem muita ciência além dessa. Então, você melhora o seu firewall, sempre atualizando o seu serviço e tenta criar uma coisa mais centralizada para proteger mais o dado que está ali dentro. Então, é o dia a dia. É uma preocupação que todo mundo tem e eu acho que até o momento a gente tem feito ela com bastante excelência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.